Está muito estranha, muito estranha mesmo, essa história de Ana Cristina Valle, que é a segunda esposa do capitão Jair Bolsonaro e a mãe do filhote 04, o Jair Renan Bolsonaro. Na semana da eleição, ela viajou às pressas, meio às escondidas, para a Noruega. Agora, candidata derrotada do PP, a deputada no Distrito Federal, é acusada de não prestar contas à justiça eleitoral. Segundo uma reportagem do site Metrópolis, A última entrega de relatório financeiro da ex-mulher de Bolsonaro foi feita no dia 23 de setembro. Àquela altura, a campanha de Ana Cristina Valle informou ter arrecadado R$ 303 mil. As despesas registradas até o momento, porém, somavam pouco mais de R$ 26 mil. Ou seja, ela ainda precisaria informar à justiça eleitoral se e como foram gastos R$ 270 mil restantes. Fecha aspas. Mas essa informação não foi prestada e pode caracterizar mais um crime, um crime eleitoral. Poucos dias antes do segundo turno, em 30 de outubro, ela viajou para a Noruega, onde residiu ou se escondeu por alguns anos após se separar do Capetão. Muitos encararam a viagem agora como uma nova fuga. Afinal, a sinistra figura está envolvida em vários rolos. Nas rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ela era operadora, há compra suspeita de uma mansão em Brasília. A própria candidatura era vista como uma tentativa de conseguir imunidade e impunidade. Como lembra o site Metrópolis, aspas. Recentemente, a Polícia Federal pediu à justiça a abertura de uma investigação para apurar se a mãe de Jair Renan cometeu crime de lavagem de dinheiro na compra de uma casa de luxo no Lago Sul, em Brasília. Embora dissesse que morava na casa de aluguel, ao registrar sua ex-candidatura, a ex-esposa de Bolsonaro incluiu a propriedade em sua lista de bens. Após a Polícia Federal propor a abertura da investigação sobre a compra da propriedade, o filhote 04 de Jair Bolsonaro deixou rapidinho a casa. Fecha aspas. Ana Cristina Valle obteve apenas 1.485 votos na disputa pela vaga de deputada distrital no Distrito Federal. Sua derrota, segundo as colunas de fofoca da mídia, até foi festejada pela primeira-dama Michele Bolsonaro, a vingativa Michele. Já segundo Juliana Del Pivo, no site UOL, Cristina decidiu viajar sem uma data definida para voltar. Ela é investigada pela Polícia Federal devido à compra de uma mansão de 3 milhões de reais em Brasília, com o uso de um laranja. Interlocutores de Cristina também contaram que ela está pensando em vender o imóvel em Brasília e teme o aprofundamento das investigações, por isso teria viajado após a derrota do seu marido. Além dessa investigação, segundo o site UOL, Cristina está com o sigilo bancário quebrado junto com o vereador Carlos Bolsonaro dos republicanos do Rio de Janeiro no procedimento que apura a nomeação de funcionários fantasmas e da prática ilegal de rachadinha no gabinete de Carlos. Ela foi chefe de gabinete do ex-inteado de 2001 a 2008. Nesse período, ao menos sete familiares dela foram nomeados no gabinete de Carlos Bolsonaro. Todos também funcionários fantasmas e agora investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, informa Juliana Del Pivo. Ou seja, ela está numa situação bastante enrolada, das rachadinhas à mansão, e ó, tirou o time para a Noruega. Estranho, né? Muito estranho. Obrigado.